Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou continuar nesse vídeo a segunda parte de só cactos e suculentas Só que eu vou acrescentar também as outras plantas Porque eu tenho dois cactos, como eu já disse para você no vídeo anterior E as suculentas, a maioria eu já mostrei no primeiro vídeo de só cactos e suculentas Então, eu vou começar aqui nessa mudinha que eu fiz Daquele vasinho que eu mostrei para vocês, é um vasinho preto Eu plantei aqui, eu tirei ele de lá e coloquei os dois aqui, as duas mudinhas, ó Coloquei pedrinhas, coloquei nesse vaso aqui Nesse vaso aqui estava a minha calanchói branca E eu plantei no outro vaso porque ela se desenvolveu bastante E eu coloquei no outro vasinho Eu vou mostrar já já Então, está aqui o meu cacto Que eu fiz a mudinha e pegou Os dois estão com folhinha nova Brotinhos novos Eu coloquei nesse vaso maior e coloquei essas pedrinhas E tem esse outro velho de noiva Que você já conhece Ele está com dois brotinhos que eu já mostrei também Então, vamos lá Aqui está a minha zamiocuca Deixa eu virar aqui, que eu tinha falado para vocês Que eu tinha colocado folhinhas de cédum aqui Eu aproveitei o vaso da zamiocuca, esse espaço aqui Para esses brotinhos do cédum pegar Olha lá, estão cheias de arrezinhas já É mais ou menos umas duas semanas para soltar essas arrezinhas Aproveitei esse espaço aqui da terra E quando elas tiverem os brotinhos maiores Eu tiro daqui e coloco no outro vaso Eu só aproveitei esse espaço aqui na terra da zamiocuca Eu trouxe ela aqui para gravar Mas ela não está ficando aqui Eu coloquei ela lá na minha sala Porque ela se desenvolve melhor lá na sala Ela gosta de ambiente interno Já que a minha palmeira rafis não se adaptou lá Por isso está aqui na área Mas eu queria colocar um verde lá E ela está lá E ela está lá junto com outra planta Que minha mãe me deu também Que eu vou mostrar para vocês Que é uma planta nova Aqui, olha que folha linda Olha que brilho Essas daqui já são folhas mais novas Essa aqui já é folha mais velha E tem mais brotinhos lá dentro, olha Deixa eu ver o lado aqui Se dá para focar Não sei se dá para focar Deixa eu ver certinho desse lado aqui Deixa eu tirar Olha, não sei se dá para focar O brotinho vindo lá da raiz Então esse daqui é uma planta Que a minha mãe me deu Que eu queria bastante faz um tempinho já Eu lembrei que ela tinha Eu falei, nossa mãe tem Esse daqui é o filodendro Ele é uma planta que se adapta também A ambiente interno Eu coloquei lá junto com a zamiocuca Está lá na sala Coloquei lá para ele se adaptar E ele é pendente Você pode colocar uma estaca E for arrumando ele para ele subir Ou ele é pendente e ele vai Cai Eu gosto bastante dessa planta É o filodendro Eu tenho essa folha brilhosa aqui É a nova planta Minha nova planta que eu tenho Essa outra aqui também minha mãe me deu Que é o Comigo Ninguém Pode Olha que linda Eu fazia tempo que eu já tinha Que eu tive essa planta Mas eu não tinha Eu estava sem ela E a minha mãe tinha E a minha mãe me deu Essa mudinha Eu coloquei nesse vasinho aqui Dois brotinhos E eu decorei com essas pedrinhas Por enquanto ela vai ficar aqui Mas ela se desenvolve rápido também E eu trouxe da chacra O véu de noivas Aquele que eu tinha comprado ano passado Um vaso maior Não se adaptou aqui Eu levei lá na chacra Mas eu trouxe de novo Vou deixar ele aqui Para ele se adaptar Vou ver como que ele vai reagir E não coloquei pedrinhas aqui Porque ele é pendente Ele cobre o vaso Não achei necessidade Então essas são as três plantinhas novas Filodendro Comigo Ninguém Pode E essa véu de noiva Nesse vasinho Que a véu de noiva eu já tinha E tem mais outras plantas novas também Que daqui a pouco eu vou mostrar Então está aqui Essa Comigo Ninguém Pode Fica na cozinha Na mesa da minha cozinha Não fica aqui Eu só coloquei aqui para gravar Tá? Aqui fica só as minhas suculentas Aqui está as minhas... Outra coisa também queria falar A minha orquídea está em recuperação Olha como que ela cresceu A folhinha Essa outra aqui também É de outra espécie Está nesse vasinho aqui Porque tem espaço Mas ela se desenvolvendo E eu separo as duas E ela está maior, olha Ela está se desenvolvendo Vamos ver Ela deixa ela aqui por enquanto E aqui eu coloquei uma mudinha de samambaia Peguei dessa minha aqui maior Tinha mais mudinhas E coloquei aqui, olha Porque esse vaso aqui é maior E ela preenche o vaso Eu quero que ela preencha Para ficar pendente e cobrir aqui Vamos ver se vai ficar desse jeito Eu quero que ela fique assim Que preencha todo O jardim vertical Olha aquela lá Está com um brotinho até embaixo do vaso Ela vai saindo embaixo Está bem grande também Aqui fora que eu coloquei É a rosinha do sol Nesse suporte aqui, olha Ela está bem maior, olha Eu tenho outro ali também Esse daqui eu peguei um brotinho, olha Está se desenvolvendo Eu coloquei ela aqui porque ela é pendente Vou ver como que ela vai se adaptar Mas ela está indo bem Do lado aqui tem aquela carne cova Olha só, está ficando vermelha Que cor linda Eu acho linda essa suculenta Linda mesmo Tem aqui o meu cenésio Que lindo Essa daqui, esse cedo Esse dedinho de moça Ele é do sol Olha só como que ele está Ele não pode ficar assim Eu vou tirar daqui Eu coloquei por causa desse espaço Que tinha que ir ao vaso Mas ele gosta de sol Vou tirar e vou plantar Em outro vaso Mas está lindo esse cenésio Ele já é de sombra Os outros circulantes de sol Só que aqui não está batendo sol Mas hoje está nublado Essa imagem fica meio escura Porque está nublado Coloquei essas tartaruguinhas Aqui para decorar Não preenchi todo de pedrinha Porque parece que ele não gosta Parece que ele fica Sente na raizinha Vou ver Vou colocar do lado Mas vai ficar tudo igual ao vaso Mas ele não gosta Que encosta nele Parece que ele Começa a querer apodrecer Vou terminar aqui De colocar as pedrinhas Mas olha Eu coloquei essas tartaruguinhas Aqui para decorar Olha que lindinho Que ficou Aquela anchoi Está com bastante brotinho Aqui embaixo Olha o outro aqui Que lindo Que vem vindo Aquela anchoi com mila Que linda essa daqui Está focando Agora está Olha que linda Mais aqui Tartaruguinha Para decorar Fica muito lindo No jardim Eu gosto bastante Fica um charme Não